Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema envolvendo frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2 quintos da barra, Penha ganha 1 quarto e Sônia ganha 70 gramas, o peso da barra de chocolate em gramas é... Aí você tem os itens. Muito bem! Vamos partir agora para uma resolução. Acompanhe! A gente sabe que a barra de chocolate foi dividida ali entre 3 pessoas, Nelly, Penha e Sônia. A gente sabe que Nelly fica com 2 quintos da barra de chocolate, Penha fica com 1 quarto da barra de chocolate e naturalmente Sônia fica com o restante da barra de chocolate. E o restante da barra de chocolate corresponde ali a 70 gramas. Bom, a nossa estratégia vai ser a seguinte. A gente vai determinar uma fração que corresponda ao que Nelly e Penha ganham juntas. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Observe! A gente sabe que Nelly ganha 2 quintos da barra de chocolate. Vamos anotar aqui. Pronto! 2 quintos aqui da barra de chocolate é o que Nelly ganha. Agora a gente vai juntar, isto é, a gente vai somar com a fração que corresponde ao que Penha ganha. A gente sabe que Penha ganha 1 quarto. Pronto! Quando eu adicionar essas duas frações, eu vou obter uma fração que vai corresponder ao que Nelly e Penha ganham juntas. Vamos lá! Para realizar essa adição de frações, eu vou utilizar aquela técnica mais rápida de multiplicar os denominadores e depois multiplicar em cruz. Observe! Eu vou começar multiplicando aqui, 5 vezes 4. Você sabe que 5 vezes 4 é igual a 20. Eu vou anotar bem aqui. Agora em seguida eu vou multiplicar aqui, 2 vezes 4. Você sabe que 2 vezes 4 é igual a 8. Aqui está! E em seguida eu vou adicionar aqui o resultado de quanto? 5 vezes 1. Você sabe que 5 vezes 1, naturalmente, é igual a 5. Aqui está! Então, já estamos quase terminando. Eu vou repetir esse denominador que é 20. E agora, 8 mais 5 é igual a 13. Então, Nelly e Penha juntas recebem uma fração que corresponde a 13 vinte avos da barra de chocolate. É como se a barra de chocolate tivesse sido dividida em 20 partes iguais e Nelly e Penha juntas ganham 13 dessas partes. Você concorda comigo que isso significa que a fração da barra de chocolate que corresponde a Sônia é 7 vinte avos? Veja se você entendeu bem o raciocínio. A fração que corresponde a parte da Nelly é 2 quintos. A fração que corresponde a parte da Penha é 1 quarto. Adicionando essas duas frações, eu obtenho uma fração só que vai corresponder ali ao que Nelly e Penha ganham juntas. Então, Nelly e Penha ganham juntas 13 vinte avos da barra de chocolate. É como se a barra de chocolate tivesse sido dividida em 20 partes iguais, Nelly e Penha juntas ganham o equivalente a 13 dessas partes. Naturalmente, se a barra foi dividida em 20 partes iguais e a gente sabe que Nelly e Penha juntas ganham 13 dessas partes, isso significa que Sônia fica com 7 dessas partes. Daí a gente pode concluir que 7 vinte avos é a fração que corresponde ao que Sônia ganhou. Mas, a gente sabe que Sônia ganhou o equivalente a 70 gramas. Então, a gente sabe que essa fração aqui corresponde a 70 gramas. Pois muito bem, entenda assim. É como se a barra de chocolate tivesse sido dividida em 20 partes iguais e a gente sabe que 7 dessas partes correspondem a 70 gramas. Naturalmente, cada uma dessas partes, isto é, 1 vinte avos da barra de chocolate, vão corresponder a 10 gramas. Concorda comigo? Se 7 das partes iguais correspondem a 70 gramas, uma dessas partes, cada uma dessas partes, corresponde a 10 gramas. Bom, se a gente sabe que uma dessas partes corresponde a 10 gramas e a gente tem 20 partes, bom, com base nessas informações, a gente pode afirmar que a massa da barra de chocolate é 20 vezes 10 gramas. E 20 vezes 10 gramas, quanto que é? É 200 gramas. E, portanto, o item correto é o item B de bola. Professor, eu acho que entendi, mas você pode repetir o raciocínio? Claro que sim. Vamos lá. Adicionando essas duas frações, a gente tem uma fração que corresponde ao que Nelly e Penha ganharam juntas. E essa fração é 13 vinte avos. É como se a barra de chocolate tivesse sido dividida em 20 partes iguais e juntas, Nelly e Penha receberam ali 13 dessas partes. A gente pode entender assim. Ora, se a barra de chocolate, a gente está imaginando que foi dividida em 20 partes iguais, Nelly e Penha ganharam 13 dessas partes, então as outras 7 partes correspondem ali ao que Sônia ganhou. Então, a fração correspondente ao que Sônia ganhou é 7 vinte avos. E a gente sabe que Sônia ganhou o correspondente a 70 gramas. Então, 7 vinte avos corresponde a 70 gramas. Mais uma vez, a gente está imaginando que a barra foi dividida em 20 partes iguais e a gente está dizendo que 7 dessas partes correspondem a 70 gramas. Se 7 dessas partes correspondem a 70 gramas, é porque cada uma delas corresponde a 10 gramas. Ok? Agora, se cada uma das 20 partes corresponde a 10 gramas, Então, as 20 partes, isto é, a barra toda, vai ter uma massa correspondente a 20 vezes 10 gramas, isto é, 200 gramas. Portanto, o item correto é o item B. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para você. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você sabe resolver essa questão de uma maneira diferente, deixe um comentário com a sua forma de resolver. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho